e fala rapaziada começando mais uma visão para o canal sejam bem-vindos em meu canal meu nome é Fernando hoje esse vídeo aqui é para mostrar para vocês a nova moto do canal Kawasaki Ninja 636 mais conhecido como Z6R vou mostrar em detalhes para vocês hoje ainda não deu tempo né de mostrar direitinho a moto falar um pouquinho dela e hoje esse vídeo aqui para mostrar para vocês espero que vocês gostem se você ainda não inscrito no canal mano se inscreva deixa o like ou faz um comentário bacana para a gente trocar ideia e não se esqueça de ativar o sininho de notificações tudo que eu postar vai chegar para o seu celular e rapidinho Beleza então vamos que vamos vamos lá rapaziada essa moto é uma Kawasaki Z6R 2020 modelo KRT que é aquele modelo de corrida né que eles que eles fizeram esse grafismo aqui né que é o famoso KRT essas cores aí a moto é muito linda mano a moto tá novinha ela é uma moto que eu sou o segundo dono né cara compra ela zerada aí o cara que precisou de vender e tal e ela já veio com o escapamento esportivo da Carbox olha só para vocês verem que lindo todo em carbono bem bonito Carbox Race é pelo que eu vi aqui ela tá sem o catalisador abafador mas ela tem esses abafadores aqui original ainda não sei o que eu vou fazer se eu vou mandar trocar isso aqui colocar full ou eu deixo assim mesmo já veio com o eliminador de rabeta bom demais e é isso mano olha você ver ela tá com o pneu Power Cup pneu muito bom mano muito bom nas beiradas aqui ó ele é tipo slick né na verdade ele é slick ele derrete mesmo é um pneu assim filé para quem gosta de acelerar forte aí uma tocada mais mais race né fala a moto tá novinha mano olha só novinha 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 eu não lavei ela ainda não vou depois eu vou dar um talento nela cara vai vir fazer o seguro para mim aqui hoje transferir né DR1 para ela e eu vou falar um pouquinho da ficha técnica da moto eu vou até olhar no celular aqui para não falar besteira para vocês beleza enquanto eu vou falando aqui vocês vão dando um liga na moto aí então vamos lá primeiro de tudo ela tem embreagem assistida e deslizante inspirado na tecnologia das corridas a nova embreagem atua tanto como limitadora do freio motor como um servo mecânico que permite um funcionamento mais leve no manete de embreagem que é que isso significa rapaziada quando você reduz de marcha é várias marchas a corrente não trava e na r1 acontecia que travava mano entendeu esse essa tecnologia não deixa corrente travar quando você reduz você tá em alta velocidade você vai reduzindo marcha freios abs tá é equipado com o exclusivo sistema de abs que que quibis antitravamento inteligente de frenagem e pinces monobloco de contagem radial poderosas e altamente rígidas e disco frontal e de aço inoxidável semiflutuantes é ela tem controle de tração rapaziada o controle de tração vou explicar para vocês com minhas palavras aqui o controle de tração faz a moto trabalhar igual nas duas rodas é tem vários níveis né quando você desliga o controle controle de tração a roda traseira ela gira mais rápido entendeu aí faz a moto levantar mais fácil entendeu é isso aí deixa eu ver o que mais aqui tô olhando aqui rapaziada ela tem quickshifter não é opendal que que é quickshifter opendal quando você pode tanto subir demais quanto descer esse não esse você só sobe quickshifter entendeu ah deixa eu ver o que mais ela tem três módulos de pilotagem rapaziada o full o low e um e um outro aí é o full libera toda a potência da moto tá libera toda a potência da moto low é só trabalha 65% do motor e o outro lá é para chuva moto chuva ah deixa eu ver o que mais tá falando que ela ela vem toda em LED ver ela vem toda em LED já original tá bom é tudo em LED ó top deixa eu ver o que mais que tem para falar para vocês é suspensão invertida é deixa eu ver o que mais aqui tô olhando aqui galera ela peso com combustível 196 quilos tá capacidade do tanque 17 litros deixa eu ver o que o torque máximo 7.2 kg a 11.000 RPM potência máxima 130 cavalos a 13.500 RPM rapaziada basicamente é isso mano entendeu é nova e vocês pediu demais dessa moto aqui no canal foi não eu tenho que comprar 636 eu também gosto bastante dessa moto ela moto assim fácil de pilotar leve entendeu é bem arisca forte para caramba eu ainda não tive oportunidade de acelerar forte ela ainda não mas eu vou fazer esse domingo gravar um vídeo pesado para vocês aí e é isso mano é eu tenho vontade de fazer algumas coisas nela eu tenho vontade de colocar os protetores aqui né de motor e tal o slider então uma sujeirinha é colocar slide tanto aqui quanto na balança eu quero colocar uma bolha puíque mais alta fumê que mais eu quero fazer um remap nela né eu já vi cara chegar com essa moto é quase 299 no remap aí vai ficar top hein mano apesar que não precisa muito não mas nós é meio doido né velho agora acelerar forte é então é isso mano que acontece falando sobre escapamento esse escapamento aqui ponteira longa porque que os a moto não perde potência não perde velocidade final quando a ponteira mais curta faz mais barulho a moto faz mais barulho só que ela não ela perde aquela potência entendeu aí eu não sei se compensa eu colocar uma ponteira curta só para fazer mais barulho e perder potência entendeu não sei se compensa mas uma coisa que eu queria fazer é colocar aquele pops que estira né na hora que você reduz em marcha e mas aí tem que fazer o remap entendeu as pneuzinho aí ó tá novo ainda mano ó tá bem fundo ainda dá pra rodar bastante também quadradão né mas vamos derreter ele na br então é isso mano aí ó freio nissim aí ó entendeu top de mais velho a moto é completa 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 o painel dela é bem bonito e aí aqui moto mostra marcador de de marcha aqui ó de combustível é hora aqui modo full controle tração tá ligado no um isso aqui é o é o quickshifter qpqps também tem como desligar também se andar sem quickshifter sei que eu não sei que que é isso é ataque tá fazendo 13.9 quilômetros por litro na tocada hardcore né é ela tá com oito mil quatro oito mil quatrocentos e cinquenta e dois quilômetros rodado é isso mano olha só aqui você controla o painel buzina é a piscar alerta para o alto para o baixo liga desliga é isso mano entendeu moto é bem filé bem novinha na hora que eu vi isso aqui mano eu falei assim mas o cara colocou o protetor de 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 protetor aqui de tanque no lugar errado era para ter ficado aqui mas não mano na hora que você tá na moto velho a perna fica justamente aqui não fica aqui ó entendeu aí não sei se eu vou deixar estranho aqui não sei lá mas é isso moto tá linda rapaziada linda 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 novinha 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 e aí vocês gostaram acho legal essa setinha aqui velho embutido aqui da hora demais então é isso mano não tem muito que falar da motoca mais né não até top agora é só acelerar mesmo eu acho que vou fazer o treco esse mês aí os vintas querendo que eu faça o treco com eles aí é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo tá é vão para cima vão meter macho no canal aí esse canal mano vai crescer muito eu tenho certeza tem muita gente gente aqui da região agora descobri no canal é e é isso aí eu faço de coração processo que eu amo gravar vídeo e eu gosto demais cara de moto apaixonado vocês estão ligados então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo e é isso aí valeu